Eu tenho que dominar os meus sentimentos. Mas nada pode mais me afetar. Eu tenho que controlar esse amor que eu sinto pelo Arthur, pra que o Fernando não se dê conta. Mesmo que eu sinta saudade. E que eu morra de vontade de vê-lo. Eu não posso voltar pra ele. Eu não paro de pensar no que a Teresa disse. Isso de que... de que o marido dela foi morar com outra mulher. A Teresa não tinha por que mentir pra gente. Eu tenho que falar com o professor, é muito estranho. Regina, você não pode ficar do lado do Arthur até saber bem como as coisas aconteceram. A sua filha é a Teresa. O que importa é que ela esteja bem. O que é estar bem, comadre? Fazer o que quer? Ou fazer o que tem que fazer? Eu acho que assim como um dia a Teresa deixou o Mariano, porque se deslumbrou com o que o professor podia dar a ela, agora está deixando o marido por... Ai, não. Ah, não, não. Seria horrível a Teresa pensar em fazer isso com aquele homem. O noivo da Luísa. A Teresa disse claramente que só o via como um amigo. E não é bom você pensar mal dela. Pode entrar, Lennon. Fernando? Você não tinha ido pro seu apartamento? Sim, mas eu voltei porque não paro de pensar em você. Mas, mas... Você me ama tanto quanto eu te amo. E eu não posso mais esperar, Teresa. Eu conheço a minha filha e sei do que é capaz. Acho que se o marido dela continua bebendo e está com outra, ela não deve continuar com ele de jeito nenhum. Não. Olha, se as coisas forem assim mesmo, ela não deve continuar com ele. Mas... Ah, eu não sei o que pensar. Por isso eu tenho que falar com o professor. Isso não, comadre, não. Não vai não, porque essas coisas deixam você mal. Ainda nem se recuperou pela morte do Armando. Então, não pode ficar angustiada com isso. Mas e a vida da minha filha? É um assunto muito sério. Pois é. E eu juro que eu vou voltar a falar com ela e também vou procurar o Arthur. Mas, por favor, não se torture mais. Pense que a Teresa acabou de perder o pai. Agora ela só tem você. Você tem que se cuidar. Por ela e por todo mundo que te ama, comadre querida. Não, 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 Fernando, não. Por que não, Teresa? Nós nos amamos. Somos adultos. Mas é que eu fiz uma promessa para o meu pai e eu achei que você tinha entendido, Fernando. Mas você não se importa com o que eu sinto. E mesmo que eu não tivesse prometido nada, você acha que eu iria conseguir pensar agora nisso? Praticamente eu acabei de enterrar o meu pai. Me perdoa. E também não é só isso. E você não me entende. Eu não estou divorciada ainda. E eu tenho que fazer as coisas direito para que nem a sua mãe e nem... nem ninguém possa falar mal de mim. Desculpa, meu amor. É que... é que eu te quero tanto que... E você acha que eu também não quero, meu amor? Por isso que eu estou pedindo para você não continuar fazendo isso. Eu desejo tanto você. Mas eu me conheço. Eu sei que se eu quebrar a promessa que eu fiz para o meu pai, eu vou me sentir culpada para o resto da vida. Tudo bem. Vamos... fazer as coisas como quer. Eu não vou te pressionar. Muito obrigada. Obrigada por ser tão... tão compreensível, meu amor. É melhor eu ir embora, então. Ai, Armando. Que falta você me faz? Por que me deixou sozinha? Eu preciso de você aqui do meu lado para... para resolver isso que está acontecendo com a Tereza. Pelo menos ela te escutava mais do que a mim. Por que você não está comigo, Armando? me ajuda. Ilumina a nossa filha. Faça ela mudar. Eu fui procurar o professor para ele nos ajudar com a adoção. E ele disse se é possível? Ele disse que pode garantir que nos conhece, que somos pessoas boas e que pode nos ajudar em todo o processo. Mas que mesmo assim tem muitas coisas que não dá para evitar. Olha, Joaninha, se não conseguirmos, é melhor a gente parar de tentar. Olha, nós somos felizes assim. Mas eu tenho que te contar uma coisa, amor. O que foi? É que, você sabe muito bem que a sua filha e eu nunca nos demos muito bem, não é? O que é? Não me diga que vai começar a falar como a Regina, que a Tereza se separou do Arthur porque o Fernando não vai mais se casar e tem muito dinheiro. Não, não, não. Não, é sério. Não me diga que ela está de olho naquele tal de Fernando. Claro que não. É uma pena, porque o professor bem que merecia. Por que está dizendo isso? Porque eu digo o que eu penso não importa o que seja. Do que você está falando? Não estou entendendo. Porque eu digo para você que a Tereza gosta tanto de dinheiro e por isso deixou o Marianinho. E também digo que a Tereza faz bem em se divorciar porque o Arthur já está morando com outra. Eu mesmo vi os dois. Você viu? Com esses olhos que são só para você. Eu sou a testemunha ocular. Eu vi os dois lá na casa da tal mulher. Ah, mas eu sabia. Eu tinha certeza de que a Tereza tinha dito a verdade. Tadinha deve estar se sentindo mal. E o Arthur ainda teve a cara de pau de ir no velório do meu compadre. Isso aí foi estranho porque ela estava toda carinhosa com ele. Era a Luísa. É. Tudo está saindo melhor do que eu esperava. Continua preocupado com ela? Eu não consigo evitar. Obrigada. Obrigado. Mas estamos aqui e estamos muito bem. Mesmo sorrindo, seu olhar está triste. Me desculpe. Acho que, por enquanto, não sou a melhor companhia. Não diz isso. O que eu quis dizer é que... E comigo você não tem que fingir que está bem ou feliz quando não está. por favor, Arthur. Eu acho que para uma relação de qualquer tipo funcionar, a primeira coisa é ter confiança. Tem razão. Mas eu não quero ser grosseiro com você. E, sinceramente, eu posso garantir que sozinho estaria muito pior. se não quiser... Obrigada. Obrigada. Se não quiser fazer alguma coisa, me fala. Porque eu também vou fazer o mesmo. Eu tenho uma ideia. Por que... Por que não pulamos a refeição e vamos escolher a sobremesa? Eu troco qualquer comida por uma boa sobremesa, sabia? Tudo bem. Então, tá. A Genoveva vai virar sua sócia? Vai. Estamos negociando. Ela confia em mim e quer me apoiar. Fico feliz por você, papai. Com tudo o que você passou, não é fácil alguém te dar emprego. Sim. Recuperar o cartório, então, nem se fala, né? Vem. Senta aqui. Olha só. Estou formando uma boa equipe com a Genoveva Filha. Além disso, ela precisa de mais tempo para cuidar do filho. É bom mesmo ela dedicar mais tempo e atenção para aquele garoto. Mas eu espero que isso não vire uma obsessão. Você viu como ela fala dele? Dos planos dela para não acontecer o que aconteceu com o Paulo? Sim. Eu também não gosto nada do jeito como ela fala. Pois é. Mas não importa o que ela diz. A Genoveva não tem nada a ver comigo. É, eu sei. Papai, e o seu filho? Tem notícias dele? Não, não. Como assim você não vai para a terapia? Por quê? Não sei. Eu acho que não é necessário. Mas eu não entendo, Esperança. Nós acabamos de começar. Meu amor, acontece que eu quero ficar aqui com você. Nós temos que encarar esse problema do nosso filho. Eu sei, mas eu sou uma boba. Eu estava me afastando de você e podia acabar te perdendo para sempre. Mas eu percebi o quanto te amo. Estão te procurando, senhorita. Quem? Você vai embora da minha casa agora mesmo. Fica tranquila, fica tranquila que eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu só vim aqui para dizer que eu... Não quero escutar nada que venha de você. Nem se for sobre o seu pai. Não me interessa o que uma mulherzinha como você diz. Só que eu te avisei há muito tempo para você não se meter comigo. Por que você foi falar besteiras para o Fernando no clube? Porque o que eu disse é verdade e o Fernando tem que saber que você está enganando ele. Enganando ele? Enganando como o seu pai enganou a sua mãe? E não só com a Esperança, hein? Se não acredita em mim, pergunta para minha amiga. A Esperança terminou definitivamente com o seu pai quando encontrou o seu paizinho querido saindo com a Genoveva. Essa hembra é mala e essa hembra se dá año, essa hembra não quer. E aí E aí